Jovem, dia 17 de dezembro Acontecerá o Alçal e Luz No Centro de Evangelização Renascido em Pentecoste Com muita adoração Com muita adoração Esperamos vocês para uma noite de Com muita adoração E louvor com Nosso Senhor Vai ser muito legal Vai ser muito legal Contamos com vocês O Alçal e Luz, dia 17 de dezembro, vem!